Fala minha rapaziadinha, novidade pra vocês, tô muito feliz, né? Vem aí uma oportunidade que surgiu, né? De ser patrocinado por essa marca aqui, chamada Emala. É uma marca chinesa, né? Pra quem não sabe, a maioria dos cartuchos são produzidos pela China. Grandes empresas mandam a fabricação pra lá, né? E quase todas as empresas, assim, de grande porte, eles mandam fazer na China e na Índia, né? Porque a mão de obra é mais barata, então acaba que eles fazem em grande escala. E fazer na China e na Índia é muito mais em conta. Então, eu ganhei um patrocínio da China, chamado Emala, são cartuchos de tatuagem. E queria agradecer meu mano Vitor, que intermediou esse envio, né? Foi a primeira vez que eu recebi esse material. E eu quis que fosse dessa forma pra ter mais segurança de chegar o material. A gente vai ver as outras formas agora. Mas é interessante que chegou, né? Chegou direitinho e tal, demorou um pouquinho. Mas foi mais por conta do Correio aqui do Brasil que complicou um pouco a situação. Mas consegui chegar, o material chegou. E eu tô muito feliz por isso, queria compartilhar isso com vocês aí. O que acontece? Falar um pouco sobre uma história com a tatuagem, que eu acho que muita gente não sabe, né? Eu comecei na tatuagem a partir do grafite, né? Fazer grafite, desenhava. E muitos tatuadores, muitos grafiteiros, né? Vou baixar um pouquinho aqui. Muitos grafiteiros começaram a migrar do grafite pra tatuagem, assim, de forma profissional. Pra ganhar dinheiro. Porque o ramo da tatuagem é um ramo que te daria um retorno a curto prazo. Então a gente consegue fazer uns trabalhos, assim, comerciais e fazer uma grana logo no começo. E isso foi interessante. Então eu resolvi focar na tatuagem, né? Porque era uma coisa que eu já gostava, assim, mas não era tão focado nisso. Porém, a maioria dos grafiteiros começaram a migrar pra tatuagem. Então foi uma coisa muito natural. Quando eu vi, eu já tava tatuando e foi bem natural. Uma das pessoas que me ajudou no começo foi o Benço, né? Meu grande amigo e irmão aí. E... E aí foi isso, assim. Eu comecei basicamente do grafite, fui pra tatuagem. E hoje, pô, tô super realizado. Já são 10 anos tatuando. Tô muito feliz pelas coisas que eu venho conquistando. Não tenho grandes pessoas ao meu redor, né? Agradecer muito as pessoas que tão me apoiando e me ajudando sempre. Então, assim, é uma realização muito grande, né? Tô pra compartilhar isso com vocês. Tô muito feliz mesmo, assim. É uma conquista que eu já almejava, assim, em ter, né? Um patrocínio. Eu sou uma pessoa que não sou muito de competir, né? Nas competições tatuais, em convenções. Eu não me adapto muito à pressão ali da competição. E acaba que eu prefiro tirar o dia pra trabalhar mesmo. Eu não fico muito focado nisso. Mas isso aqui eu sempre busquei um pouco, sabe? A gente sempre pensa pra um dia ter um patrocínio. Não importa o qual seja a marca, assim. Porque você tem um reconhecimento, né? E quando eu ver uma marca, tipo, reconhecido internacionalmente, te patrocinar, você vai ver o time. Que a galera, se você vir no site da E-Mala, o time é muito pesado, muito forte, muita gente boa. E você cai a ficha, assim, né? Que, tipo, pô, cara, a gente tá conseguindo, assim. A gente tá fazendo, tá no caminho certo. E agradecer a todos os clientes que estão comigo aí nesses 10 anos. Muita gente me acompanha desde o início. Alguns estão chegando agora. E, pô, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu trabalho. Quero compartilhar isso com vocês. Valeu? Muito obrigado a todos que estão sempre me incentivando, que participam das lives, comentam o meu trabalho. Compartilhem com os amigos. Eu tô muito feliz por essa conquista. Essa conquista também é de vocês. E é isso, galera. O papai tá patrocinado. Vamos que vamos. Seguindo firme. Muita novidade aí pro final do ano. Estúdio novo. Esse estúdio tem pouco tempo, porém, tive o imprevisto, né? A proprietária vai botar a venda, o estúdio e tal. Então, eu tive que começar a procurar um novo espaço. E, cara, foi melhor ainda. Que agora o espaço, provavelmente, será um espaço definitivo, né? Eu ficaria por um bom tempo. E, cara, vai vir uma coisa muito legal. Vai ser muita coisa bacana. Eu vou compartilhar com vocês logo, logo, essas novidades. E eu tinha falado que teria umas novidades aí pro final do ano. Essa é uma delas. Esse material e o patrocínio que eu tô recebendo. Então, é isso, galerinha. Muito obrigado por todos. Patrocinado. E vamos que vamos. Só alegria, só vitória. Tamo junto. Tchau. Tchau.